Galera, muita gente me pergunta em questão de tipo, pô, Monte Cristo, eu não tenho dinheiro para investir no monitor de áudio, eu não tenho dinheiro para investir no fone de ouvido, tá ligado? Qual dica que você me dá? Eu só tenho uns pares de caixa, inclusive isso foi uma pergunta da última live que eu fiz aqui no Instagram, surgiu essa pergunta, porém eu gostaria de falar mais sobre isso aqui nos stories, tá ligado? Porque eu estava pensando nisso agora, eu estava lembrando da época quando eu produzia com as caixinhas ruimzona de som, tá ligado? E, velho, eu conseguia tirar um produto bom daquilo, mas porque eu usava uma certa técnica para que o som ficasse bom, tá ligado? E qual é essa técnica? Meu Deus, você deve estar se perguntando, porra, deve ser uma técnica milenar, o pivete aí tá... é o grande filósofo das técnicas de som? Não, mano, é bem básico essa técnica que eu vou... Se você não tem um fone bom, essa é a melhor saída para você ficar de boa, ficar suave, tá ligado? Então eu vou falar para vocês. Cara, se você tem uma caixinha ruim ou um fone que não é lá essas coisas ou tem alguma... Não é um fone profissional, vamos supor, o que é que eu recomendo você fazer, mano? Você vai ouvir muita música nele, porém você vai... Por exemplo, eu tô fazendo aqui um beat, você fez aqui um beat usando o seu fone, a sua caixa de som, ó, tranquilo? Aí você deu play no beat. Cara, geralmente o lugar que você mais ouve música é no celular, tá ligado? Então o que é que você vai fazer? Como o seu ouvido tá habituado a escutar música no celular, a escutar no fone do seu celular e você já sabe quais são os padrões que aquilo tem que sair, então fica muito mais fácil. Você vai produzir o seu beat, você vai exportar o seu beat e você vai mandar ele direto para o seu WhatsApp ou enfim, qualquer outro serviço, mas eu prefiro o WhatsApp ou até mesmo o SoundCloud. Então fica muito mais fácil. Você vai produzir o seu beat, você vai exportar o seu beat e você vai mandar ele direto para o seu WhatsApp ou enfim, qualquer outro serviço, mas eu prefiro o WhatsApp ou até mesmo o SoundCloud. Quando você escutar isso no telefone e tipo, você vai saber exatamente, poxa, essas caixinhas que eu tô ouvindo aqui, eu tava sentindo o beat com muito grave, mas sabe que quando eu trouxe aqui para o fone, velho, tá mais aguda a track, não tá com tanto grave, não tá com tanto peso assim. E aí o que é que isso vai lhe trazer? Mano, isso aí vai lhe trazer uma visão clara de que suas caixas de som ou então o seu fone de ouvido que você tá usando para produzir no computador, ele tem um grave que tem mais boost, ele aumenta os graves, artificialmente. Então meio que você já sabe na hora de você produzir que você tem que aumentar mais os graves, tá ligado? Aí vamos supor, ao invés dos graves, do exemplo dos graves, vamos supor que você produziu a track e no fone que você tava usando, na caixa de som que você tava usando para produzir, tava com agudo suficiente, tá ligado? Você tava ouvindo um agudo bacana, o bagulho tava brilhante, e aí quando você trouxe para o fone do celular, que é o que você mais ouve, pode ser também as caixas de som do seu carro, enfim, se você ouve mais música no carro, mas enfim, só tô dando um exemplo, tá ligado? Quando você trouxe para essas caixas de som, ou aquele dispositivo que você mais ouve música, você sentiu que aquele som não tá tão brilhante quanto no fone de ouvido que você tava usando, tá ligado? Isso significa o que, Monte Cristo? Isso significa, mano, que o seu fone, ele tem um mais agudo do que teria na realidade, tá ligado? Porque você já tá acostumado com aqueles níveis lá do seu, do dispositivo que você mais escuta, seja seu carro, seja o fone de ouvido do seu celular, e esse fone de ouvido lhe mostrou, que é o seu fone de ouvido de referência, ou então o seu automotivo de referência, lhe mostrou que, na verdade, o aparelho que você tá usando pra ouvir enquanto você produz, está aumentando mais os agudos, ou seja, tá mostrando mais agudo do que tem. E, velho, aí na hora da produção, mano, o segredo é esse, você saber, poxa, eu tô ouvindo aqui bem claro, mano, tá com muito brilho, mas o meu fone, ele já aumenta o brilho automaticamente, você já tem essa noção. Então, o que que vai acontecer? Poxa, quando eu trazer esse som pro celular, vai tá mais apagado, então eu vou dar um ganhozinho ali nos agudos. Ou então, meu fone traz mais graves do que tem, na verdade. Então, meu fone traz mais graves do que, na real, tem, eu vou dar um boost nos graves, porque aí quando eu trazer pro dispositivo que eu mais ouço, sei lá, som automotivo, fone de ouvido do celular, eu vou escutar normalmente, tá ligado? Então, a dica final pra gente concluir isso aqui, mano, é conheça o dispositivo que você tá ouvindo enquanto você produz. Se você conhecer ele, velho, se você souber que ele tem mais graves, isso você vai fazer testando com o aparelho que você mais ouve, beleza? É sempre bom testar referências ao redor que você tem ao redor, por exemplo. Bota pra dar play no som do notebook, bota pra dar play no som do carro, bota pra dar play, que aí você vai ver como é que estão as nuances desse som e você vai começar a ter uma noção melhor e suas mixagens vão sair com mais profissionalidade, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti